Sejam bem-vindos a mais uma aula do Projeto ERG. Eu sou o professor Thiago Berto. Na aula de hoje, o convidado especial é o professor Roberto. A aula de hoje é com ele, beleza? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição todas as redes sociais de todos os professores que fazem parte desse projeto. Se você apoia esse projeto, se você curte essa ideia, não deixe de se inscrever nesse canal, deixa o likezão aí no vídeo, que isso vai ajudar, vai fortalecer bastante, dá uma passada no canal dos meus amigos também, beleza? Então, bora para a aula. Vamos lá, pessoal. Questão 33. Em uma fábrica, uma caixa com a forma de um paralepípedo retângulo, aqui é o formato da nossa caixa, um formato bem tranquilo, com 25 centímetros de comprimento, 10 centímetros de altura e 8... Desculpa, 10 de largura e 8 centímetros de altura. É preenchida com pequenos cubos de meio centímetro cubo. Inicialmente, apenas um cubo é colocado na caixa. Em seguida, a cada minuto, duplica-se o número de cubos dentro da caixa e considere a tabela. Então, temos aqui uma tabelinha que fala aqui os valores para x e aqui embaixo, o resultado desses valores de 10 elevado ao suposto valor de x. No caso aqui, quando x for 0,30, temos que 10 elevado a 0,30 é igual a 2. Quando x for 0,48, 10 elevado a 0,48 é igual a 3. E assim sucessivamente, dando resultados 4 e 5. Agora, aqui embaixo, a pergunta. O valor do tempo t em minutos necessário para que a caixa ser totalmente preenchida é igual a... Então, vamos aqui analisar, pessoal. Ele informou as medidas em centímetros. Show de bola. E cada cubo tem um volume de 0,5 centímetros cubos. Como é ali meio centímetro cúbico, vai caber perfeitamente ali dentro dessa caixa, sem deixar nenhum espaço vazio. Show de bola. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo. Olha, no primeiro momento, a caixa, eles colocaram na caixa apenas um quadradinho. Depois, dobrou esse valor. Viraram dois quadrados. Dobrou novamente. Quatro quadrados. Dobrou novamente. Oito quadrados. Isso aqui foi acontecendo até que, em algum momento, a caixa vai estar cheia. A nossa missão é descobrir quando isso acontece. Então, queremos descobrir quando isso vai ocorrer. Senhores, pensando nisso aqui, essa sequência, todo mundo ali dá para ser colocado na base 2. Então, vamos tentar fazer isso. Olha. 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 0. 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. 8 é 2 elevado a 3. E assim sucessivamente. Até que, em algum momento, essa caixa vai estar cheia. Isso vai acontecer aqui, no valor de tempo t. Então, nós teremos aqui um 2 elevado a t, que nesse momento a caixa vai estar cheia. Então, olha. Repensando de novo. No minuto zero, inicialmente, foi colocado um quadradinho dentro da caixa. Ele foi se dobrando a cada que se passou. Então, no minuto 1, nós tínhamos 2 quadradinhos. No minuto 2, nós tínhamos 4 quadradinhos. E assim sucessivamente. Então, vamos tentar calcular agora, primeiro. Não, no próximo passo, no caso, né? O volume desse paralelipípedo. Calcular o volume, sim. Isso é bem tranquilo, né? Calcular o volume de alguma coisa. De um prisma. Que esse caso é o nosso paralelipípedo. Basta calcular ali. Multiplicar. Base, vezes a altura, vezes a profundidade. No caso aqui, ele falou comprimento, largura e altura. Show de bola. É 25, vezes 10, vezes 8. Então, o volume do nosso paralelipípedo vai ser igual. 8 vezes 25, 200. 200 vezes 10, 2000. 2.000 centímetros cúbicos. Esse é o volume de nosso paralelipípedo. Primeira informação que vamos guardar aqui. Agora, dando sequência, vamos aqui tentar ver que esse volume de 2 elevado a t vai ter que ser igual a 2.000. Não se assustem, senhores. Agora vai ser útil a tabelinha aqui que foi concedida para a questão. Normalmente, o que foi oferecido, senhores, é porque vai ser usado em algum momento, tá? Então, não se assustem. O 2t vai ser o total de quadradinhos dentro da figura. Então, nós temos que 2 elevado a t vezes o nosso 0,5, que é o volume de apenas um quadradinho, tem que ser igual a 2.000. Então, nós temos que 2 elevado a t, esse meio, está multiplicando, passa dividindo. 2.000 dividido por 0,5. Senhores, dividir por 0,5 é só você multiplicar por 2, tá? Isso é um macete, tá? Eu tenho, pensa comigo, que é 10 reais. Vou dividir em moedas de 50 centavos. Vamos ver quantas moedas? 20 moedas, tá bom? Então, dividir o 2.000 por 0,5 é igual a 4.000. Agora é o mistério, ó. Que número eu vou colocar aqui no t para que esse valor dê exatamente o 4.000? Primeiro, então, pessoal, chegando à situação aqui, nós podemos até tentar algum macete. Por quê? Muitos vão chegar aqui e, infelizmente, não vão saber como continuar. 2 elevado a t igual a 4.000. Vou fazer um rascunho aqui em cima, olha. Vamos testar aqui que o t é 10. 2 elevado a 10, sabe calcular, né? Que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Vai dar 1.024, vai dar 1.024. Já está longe do 4.000. Agora, 2 elevado a 11, já vai dar 2.048. Bem próximo aí do 4.000. 2 elevado a 12, já vai dar 4.096. Então, sugestivamente, parece que está nenhum valor exato, ok? Mas essa tabelinha aqui que ele nos concedeu, de que a gente usa ela? Aqui, valores não estão exatos, estão aproximados. Então, a aproximação mais próxima aqui é o nosso 12, né? Porque se for o 14, já vai dar muito distante. Então, se você não souber continuar esse cálculo aqui, a dica é letra A aqui, 12. Porque chegou bem próximo aqui do nosso 4.000. Mas, tá? Vamos usar a tabelinha ali que ele nos informou para encontrar o valor exato. O que essa tabelinha quer dizer, senhores? Normalmente, esse tipo de questão vai cair em logaritmos. Então, vamos ter que resolver o nosso amigo ali, logaritmos. É importante lembrar as propriedades operatórias de logaritmos, fundamental, tá? Assim que possível, eu vou colocar aí um vídeo no canal explicando como é que funciona. E a definição também do nosso amigo log. A definição, eu vou tentar colocar aqui em cima, para a gente enxergar também, olha. Nós temos aqui que log de A na base B vai ser igual a C. C e somente C, olha comigo. O B elevado a C foi igual a A. O B elevado a C foi igual a A. Então, essa é a nossa definição. Sendo que o B aqui não pode ser zero. Tem que ser um número maior que zero e diferente de 1, tá? E por A também não pode ser zero. Então, visto isso, vamos tentar aqui continuar a nossa situação. Vamos aplicar aqui o logo dos dois lados, olha. Vai ficar assim, ó. Log de 2 elevado a T igual a log de 4.000. Tem uma propriedade que vai falar que sempre tem uma potência, posso pegar esse expoente e jogar lá para frente multiplicando. Então, ficou T vezes o log de 2. Já o log de 4.000, eu posso ver como log de um produto aqui, ó. Que vai ser log de 4 vezes 1.000. Que vai se tornar, no futuro, uma soma de logaritmos. Também é uma propriedade muito importante, ó. Aqui nós temos T que multiplica log de 2, só repetir a parte de cima, igual a log de 4 mais o log de 1.000, tá? Apertade aqui, mas é 1.000. Então, dando sequência, olha. Esse log de 2 está multiplicando pelo T. Ele vai passar para lá dividindo. T vai ser igual a log de 4 mais log de 1.000, senhores. Um macetezinho aqui, tá? Aqui, ó, não está informado quem é a base aqui embaixo, ó. Sempre que a base não aparece, é a base 10. Tá ok, pessoal? Então, log de 1.000 na base 10 é muito fácil de resolver, tá? É só contar aqui a quantidade zero. 1, 2, 3. Então, a resposta vai ser 3, tá? Como que eu fiz isso? Eu vou puxar o quadro aqui para baixo. Vou colocar aqui, só para a gente lembrar como é que faz, senhores. Ó, log de 1.000. A base, como eu falei, é 10, tá? Eu quero calcular isso aqui. Como é que eu faço? Olha, eu vou colocar aqui fora. Vou trocar a caneta, está mais fácil. Um valor de x que eu quero calcular, que é a resposta. Então, eu faço 10 elevado a x, ó. 10 elevado a x é igual a 1.000. Eu posso reescrever esse 1.000 como 10 elevado a 3. Aí, eu posso cortar 10 com 10. Aí, sobra que x é igual a 3. Por isso que o log de 1.000 na base 10 é igual a 3. Mas, você pode lembrar aí que é só você contar quantos zeros são isso quando for base 10, tá bom, pessoal? Quando não aparece a base 10, ou quando estiver ali escrito em base 10, você pode ver esse macete, combinado? Então, eu vou voltar lá para cima. Tudo isso dividido por log de 2, que estava multiplicando lá no outro membro. Então, agora, pessoal, como eu já falei aqui embaixo, nós temos aqui nossa base 10. Quanto que vale log de 4 ou log de 2? Poderíamos até transformar esse log de 4 aqui, também em uma logaritmada igual a 2. Mas, não vai precisar, não, porque temos aqui essa bela tabelinha que nos informa tanto quanto vale o log de 2 quanto o log de 4. Mas, professor, não está falando log nenhum aí, está 10 elevado a x. Então, vamos de novo lá para o nosso quadro auxiliar para explicar como é que isso aqui vai ser o nosso log. Já falei no começo que a definição de log vai ser o seguinte, né? Logo de A na base B vai ser igual a C, C e somente C, B elevado a C é igual a A. Temos aqui as condições de existência, né? Que o B tem que ser positivo e diferente de 1 e o A sempre um número positivo, ok? Então, nós podemos escrever o seguinte, olha. Pegando nossa situação aqui, nosso amiguinho, nós temos que o 10 elevado a 0,30 é igual a 2. Esse símbolo aqui, senhores, é o símbolo de C e somente C. Se essa primeira informação aqui for verdade, a segunda também é verdade. Se a segunda for verdade, a primeira também vai ser verdade. Então, partindo disso aqui, vamos aqui voltar e montar o nosso log com essas informações. Trocando no mesmo valor, quem é o B é a base, então ficou log de 10, base 10, desculpa. O nosso logaritmando, que é o A, é o resultado, que é 2, é igual aqui o nosso expoente, que é o C, que é 0,30. Então, o que isso quer dizer? Que log de 2 na base 10 é igual a 0,30. Então, podemos, da mesma forma, concluir que o nosso log de 4 na base 10 vai ser o 0,6, tá? Então, em 60, no caso ali, né? Que é 6, é no mesmo. Então, podemos encontrar quem é o log de 2 e também quem é o log de 4, combinado? Então, vamos voltar lá para o quadro. Então, assim, temos que T vai ser igual, traço aqui a fração, 0, desculpa, log de 4 é o 0,6. Mas eu vou colocar só 6 porque esse 0 aqui não tem valor significativo, combinado, gente? 60 centavos é a mesma coisa que 0,6. Mais 3, dividido por log de 2, que vai valer 0,3, tá? É a aproximação que a questão está utilizando. Então, nós temos que o T, somando aqui, 0,6 mais 3 vai ser igual a 3,6, dividido por 0,3. Nós temos aqui o seguinte, olha, vírgula, tá? Na dúvida dividir por vírgula, é bom eliminar essa vírgula, que está fácil dividir, mas na dúvida elimine, ó. Como eu posso eliminar? Se eu multiplicar por 10 no numerador e multiplicar por 10 no denominador, a vírgula vai andar uma casa, e aqui ela some. Então, ficou 36 dividido por 3. Então, nós temos que T vai ser igual a 12, a questão fala, de minutos. Então, 12 minutos vai ser a nossa resposta. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, tá? A questão é um pouquinho grande, um pouquinho trabalhosa, mas observando, ó, que desde de cara, a gente conseguiu aqui aproximar também, sem precisar com esse cálculo todo. Então, na dúvida, faz uma estimativa ali, vê quem aproxima mais, tá? Com lógica, é claro, sem inventar coisa. Então, pessoal, sucesso aí pra vocês. Se inscreva lá no canal, no meu canal, eu sou Roberto Batista, lá no canal eu sou Thiago Berto, e o canal eu sou Darley. É um trabalho em equipe, senhores. Nós três estamos juntos, buscando a sua aprovação no vestibular da UERJ. Então, ajude o nosso trabalho, que nós também estamos te ajudando aí na medida do possível. Combinado? Qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários. E valeu!